O Comando Militar do Sudeste confirmou que 480 homens continuam aquartelados no arsenal de guerra de Barueri. Durante a investigação, eles tiveram os celulares recolhidos e estão proibidos de manter contato externo até mesmo com familiares. No dia 10 de outubro, 13 metralhadoras sumiram do local. As armas furtadas do exército em Barueri tem potencial para derrubar até mesmo uma aeronave e disparam 600 tiros em um minuto a uma distância de 3,5 km.